no vídeo de hoje vamos trazer aqui informações a respeito de zagueiro que interessou e foi sondado pelo Bahia, além disso vamos trazer também reação de produtor de conteúdo do Internacional P da Vida com o Tricolor de Aço, para completar tem informação sobre os novos uniformes do Tricolor, isso é muito mais e mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia, leva a gente Fala Nação Tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um no Bara, mas antes disso primeiro aquele pedido para você para ajudar a gente continuar ajudando, a gente está avançando gente, perto a gente chega já já aí nos 50 mil inscritos então hashtag Barabaia50k, a gente conta com vocês na campanha e a campanha prossegue outra coisa que eu trago para vocês, você já sabe também para você aproveitar o cupom da Centauri, o cupom para 10, para garantir mais 10% de desconto em vários produtos vendidos e entregues pela Centauri, uma opção massa está aí, porque esse sapatênis da Adidas que é muito bem avaliado, muita gente querendo, ele já está com mais de 30% de desconto no site com o cupom valor final, fica show de bola, porque vai de R$349,99 para R$206,99, na prática R$350,00 por R$200,00, clique aqui no link, fique saído pelo comentário e também na descrição do vídeo e aproveite logo essa oferta, beleza? Mas vamos aí gente ao assunto de hoje e a gente começa aqui trazendo a página parceira com uma produção bem legal para quem não foi ao museu, para quem não viu as camisas com a produção melhor, o Bahia não teve uma produção muito legal, mas vou trazer para vocês aqui a página FB Bahia City, que fez essa gentileza para a nação tricolor, votação aberta no sócio digital para as escolhas das próximas duas camisas da temporada 2024, que devem ser lançadas entre abril e maio para o Campeonato Brasileiro. As camisas estão em exposição no Museu do Bahia na Arena Fontenova, abaixo as imagens do sócio digital. Está aqui gente, um pouco melhor, produção da galera e está aí para você que ainda está avaliando qual camisa você quer para representar o nosso tricolor de aço nessa nova temporada. E aí E aí E aí Aí né gente, mais uma vez parabéns na iniciativa, na página FB Bahia City, um abraço para a galera e de fato facilita para você escolher, acessa o sócio digital, aplicativo, escolha a camisa tricolor, a camisa branca e que elas, né, ambas nos dê muitas alegrias nessa temporada. A outra informação que eu trago aqui é sobre um recorte de nosso parceiro Matheus Barbasso e vamos trazer aqui, porque é uma situação mais uma, né, no mínimo curiosa, para não dizer até divertida e aqui ele trouxe aqui inclusive esse recorte. Acabou sendo livramento para o Internacional tomar esse chapéu do Grupo City. E aí ele coloca, acho que os caras ainda estão tentando assimilar que foram atravessados pelo Bahia, porque não tem como. É o poste mijando no cachorro. Vamos ver aqui gente, esse trecho aqui, para a gente se divertir um pouco com a reação das torcidas espalhadas por aí em torno dessa movimentação do Bahia. No mercado, tá aí. 4 milhões e meio de euros. Mas tem um pulo do gato nisso. Se ele cumprir três metas, que basicamente se resume a jogar um número específico de jogos em determinadas competições pelo Bahia, este valor chega a 6 milhões de euros. Ou seja, ao que tudo indica, o Grupo City vai pagar pelo Gelucas 32 milhões de reais. Repito, é um bom jogador, é um jogador jovem, mas não valeria a pena o Inter se atolar numa conta tão grande. Mais de 30 milhões de reais por um jogador que não é firmado. Por um jogador que sim, é bom, mas foi rebaixado junto com o Santos na última temporada. Em termos de comparação, os valores que estão sendo divulgados da negociação do Inter com o Borré, atacante já estabelecido. Atacante de seleção colombiana é de 5 milhões e meio de euros. Ou seja, o Grupo City vai pagar pelo Gelucas mais do que o Inter deve pagar por Borré, que é um atacante, repito, estabelecido. Um atacante de nome, de seleção. Então assim, pelo que se mostrou hoje no balanço, acabou sendo um livramento para o Internacional tomar este chapéu do Grupo City. Tá aí, né gente? Se percebe nitidamente o desconforto, inclusive ele faz questão de não falar chapéu do Bahia. É impressionante como incomoda essa galera, né? Enfim, não são todos, não dá para generalizar. E buscam sempre justificativas mais diversificadas. Se fosse contratação da parte deles, estariam festejando. Mas na verdade é uma só. O Inter hoje em dia tem uma realidade econômica e o Bahia tem outra realidade econômica. São novos tempos. Ninguém vai rasgar dinheiro, não. Mas é um jogador de 25 anos, tem um grande potencial. E a avaliação que foi feita pelo Bahia foi uma avaliação de mercado. É um jogador que tinha mercado, tem mercado na Europa, inclusive. E resta ao Inter lamentar ou procurar subterfúgios, né? Para tentar justificar na contratação. E agora está aí o troféu de consolo, como se diz, querendo justificar um injustificável. A gente segue fazendo o nosso, acompanhando de perto e torcendo para que o Bahia se imponha e continue a incomodar no mercado, mas também e principalmente dentro das quatro linhas. Falar sobre isso, vou trazer aqui, gente, uma postagem trazendo as referências sobre jogadores do sistema defensivo que já foram, até então, procurados pelo Bahia. Para a gente ter esse recorte bem interessante de avaliação. E está aqui, gente, a página Bahia Interativo trazendo. Zagueiros especulados no Bahia. Coeste, 35 anos, canhoto. Alonso de Alonso, 30 anos, canhoto. Lianco, 26 anos, destro. Luizão, 21 anos, canhoto. Diego Costa, 24 anos, destro do São Paulo. E Boboena, 32 anos, destro. Tente traçar um perfil de característica que ligue todos eles e fale. Está aí, gente. É uma situação interessante porque traz esse retrato de que o Bahia está em busca, assim, de zagueiro. Um ou, de repente, até dois. E, a depender das condições, o Bahia deve, sim, se reforçar. E precisa, para mim, se reforçar. É importante que o Bahia melhore o seu sistema defensivo. Vou falar sobre isso. Vou trazer aqui duas informações sobre o jogador Luizão. Jogador que foi, sim, procurado pelo Bahia. Foi sondado pelo Bahia. Informação que a gente trouxe ontem, com exclusividade, a primeira mão para a nação tricolor. E vamos trazer, inicialmente, aqui, informação vinda lá do Itatiaia. Trazendo e revelando valores que estão sendo pedidos pelo staff do atleta para que ele seja negociado. E está aqui, gente. Sonho antigo do Cruzeiro. Zagueiro do West Ham é, novamente, consultado. O clube inglês, no entanto, só aceita liberar Luizão em São Paulo mediante venda dos direitos econômicos. Está aqui, gente. O Cruzeiro realizou, por meio de seu departamento de scout, nesta terça, mais uma consulta ao staff do Zagueiro Luizão em São Paulo e hoje no West Ham da Inglaterra. Conforme a pura Itatiaia, essa não é a primeira vez que o defensor de 21 anos entra na mira da raposa. Na última janela de transferências em meados de 2023, o Cruzeiro já havia buscado informações sobre Luizão. Assim como, em 2023, o clube inglês manifestou que só aceitaria liberar Luizão para um clube brasileiro mediante venda. E os valores são altos. Está aqui, gente. Estima-se que o West Ham espera receber algo próximo de 5 milhões de euros, 26,8 milhões de reais. Está aí o valor revelado. E o Cruzeiro e, pelo menos, outras três equipes brasileiras. Eu trouxe Bahia, também tem Botafogo e Fortaleza. No entanto, desejam um empréstimo do jogador por uma temporada. Está aí, gente. Associação interessante, né? Inclusive está aqui a reportagem. Ele surgiu no São Paulo em 2022, quando disputou 20 partidas e marcou um gol. Sem acordo para renovar que ele tinha validade apenas até janeiro. O Tricolor, no caso do São Paulo, acertou liberá-lo sem custos ao West Ham para permanecer com 15% dos direitos econômicos. E, por lá, ele tem jogado na equipe sub-21 do time inglês. Está aí, gente. Valor revelado. É um valor que, para as realidades anteriores do Bahia, seria inviável. Mas, para a realidade atual, é plenamente viável. Jogador que tem qualidade, tem potencial. Acaba sendo até um investimento interessante. Tem apenas 21 anos. Tem lastro aí para crescer, para se desenvolver. De repente, o Bahia pode avançar. Mas não é fácil. Afinal de contas, o West Ham não facilita e não quer para o futebol brasileiro emprestar. Quer apenas vender. Sobre isso, vamos trazer aqui, então, o provável destino do atleta. Mais uma informação aqui para a gente complementar essa situação toda em torno do jogador. E está aqui, gente, a reportagem trazendo a seguinte informação. O West Ham prioriza empréstimo de Luizão para o futebol europeu. Em São Paulo, o zagueiro está sem espaço no time inglês e deve ser negociado. E está aqui para vocês ficarem atualizados em torno da situação. Sem espaço no West Ham, o zagueiro Luizão deve ser negociado pelo time inglês, seja por empréstimo ou em um negócio em definitivo. Cruzeiro, Botafogo e Bahia teriam feito sondagens para entender condições sobre o defensor. O West Ham, no entanto, não tem interesse em negociar o jogador de 21 anos por empréstimo ao futebol brasileiro e priorizam a permanência no futebol europeu. Como forma de adquirir experiência e entender o futebol inglês, o jovem de 20 anos, de 21, na verdade, foi colocado para atuar na equipe sub-21 de Hammers durante a última temporada e foi titular em boa parte dos jogos. Ele tem vínculo com a equipe de Londres até meio de 2026. Em 2022, Luizão teve seu nome ligado em muitos momentos ao futebol europeu. Porto e Benfica, além de clubes da Espanha, fizeram sondagens, mas não avançaram no interesse. O Fulham, também na Inglaterra, também havia se interessado. Em sua primeira temporada como profissional, Luizão atuou pelo São Paulo em 20 jogos e anotou um gol dentro do Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Então tá aí, gente, a informação meio que sacramentando e dificultando a vida de quem não quiser comprar o jogador. A tendência, caso algum clube brasileiro não faça a proposta de compra de cerca de 26,8 milhões, pelo menos a proposta indicativa, aí não vai ter jeito. Ele deve ser emprestado para o futebol europeu, até compreensivo, que é ganhar uma rodagem por lá, ganhar vitrine, e assim o West Ham tem mais possibilidades em torno do atleta. Tá aí, gente. Se viesse, já disse, pra mim seria bem-vindo, mas o Bahia só vai conseguir trazê-lo se coçar o bolso, como você diz. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixar seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar a 50k e aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.